Olá a todos, hoje a gente vai fazer uma receitinha básica e rápida aqui no canal, olha só, para vocês meus inscritos e aqueles que ainda vão se inscrever, o chocolate vai ser aquele de cacau, 50% cacau e vamos dizer na descrição do vídeo a quantidade que é de coco desidratado, pode ser aquele molhadinho também se vocês quiserem, uma caixinha de creme de leite, suficiente para eu fazer esses dois tipos de brigadeiro para vocês verem, uma colher de manteiga, tem que ser manteiga, pode ser margarina mesmo, porque a manteiga ela é um pouco salgadinha, vai tirar o adocicado do nosso leite condensado né, e vamos lá fazer prática e rápido para vocês, vamos despejar uma colher de manteiga, vou usar só uma caixinha mesmo, olha que brigadeiro top e rápido, rende bastante ó, uma colher de manteiga, uma colherzinha de manteiga, vamos colocar o coco desidratado, tem esse pezinha pretinho aqui, foi umas gotas de chocolate que eu tinha dentro desse coco, que eu guardei justamente para me fazer essa receita, aí eu coloquei essas gotas de chocolate gente, vocês podem botar o coco todo, depois eu divido em duas partes para ficar o que eu vou fazer de chocolate e chocolate branco, manteiga, derretendo, tá, mais um pouquinho aqui para vocês verem, para fazer nosso brigadeiro, tem que estar assim mexendo, para não grudar, quem quiser estar usando o coco desidratado do jeito que eu estou usando aqui, porque não tive tempo de ralar o coco natural, mas logo logo eu estou fazendo aqui com o coco natural aqui tá, porque esse meu coco aqui desidratado, eu mesmo que desidratei ele, mas também é daqui do nosso sítio, eu ralo bem raladinho, ralo bem raladinho, coloco no sol para desidratar e depois eu guardo, vocês também podem estar fazendo assim gente e quando eu faço um docinho, eu gosto de cobrir também com ele desidratado muito bom, muito bom, muito bom, agora gente já que já está aqui vamos deixar agora, não podemos parar de mexer, que essa receita ela é rápida tá, eu vou fazer uma de, todos esses aqui são de colher, esses brigadeiros, não é aqueles que a gente não tem que mexer, para enrolar não, tá gente maravilhoso, rende com uma caixinha vamos lá, deixa aquele like maravilhoso para o youtube, reconhecer que vocês estão gostando da nossa receita e quero agradecer a todos vocês que estão no nosso canal, curtindo sempre a nossa receita aí deixando aquele elogio para a gente, né, fortalecer aqui, para continuar essa jornada muito obrigada a todos os inscritos que estão comigo muito obrigada mesmo que Deus abençoe cada um de vocês, que o papai do céu esteja com todos vocês assim como está com a gente não esqueça de dar aquele like maravilhoso aí, para a nossa receita não custa nada se inscreva no nosso canal não é pago, tá gente muita gente já vieram me perguntar quanto é que é para se inscrever no meu canal eu disse, gente, não é nada só é botar o dedinho lá onde está para se inscrever tocar o sininho para todos para você estar recebendo todas as notificações tudo que eu postar para vocês chegarem em primeira mão para vocês entendeu e não paga nada tá porque tem gente que pensa que vai, que paga, né mas não paga não endurecendo esse é o ponto do brigadeiro de colher já está fazendo esse barulhinho aqui a gente coloca para endurecer e o cheirinho, gente nem se conta agora vamos dividir as gotinhas de chocolate ainda vamos dividir eu quero fazer dois sabores dividir um pouco, daqui a pouco a gente volta e o branco agora vamos colocar o chocolate com nescau tem uma duas gente, esse chocolate ele é muito forte esse chocolate com nescau com cacau até da gente fazer para nós olha só esse brigadeiro de colher maravilha como tudo é muito rápido olá meninas meninas pede do papai e a mamãe bora fazer aquele brigadeiro gostoso rapidinho olha que delícia prontinho vamos lá prontinho o nosso brigadeiro de coco leite condensado e o nosso brigadeiro com leite condensado e chocolate e cacau vamos lá curta a nossa receita deixa aquele like maravilhoso e aproveite e chame o papai e a mamãe para fazer esse brigadeiro até a próxima receita beijo beijo